Fala aí pessoal, beleza? Fabio Nara com mais um vídeo para vocês do Panelasticus. Eu vou continuar aqui com a quarta divisão, vou fazer meu sétimo jogo, faltou mais quatro, eu tenho oito pontos, preciso de mais uma vitória pelo menos para me garantir na quarta divisão e ganhar três jogos para subir, tinha um monte de cartinha aí de velocidade, de cabeceio, de passe, de goleiro, aí eu coloquei em todo mundo aí que eu podia colocar para dar uma ajudada, não sei como... Opa, latência lá embaixo, nem dá. Me desculpe, não gosto de fugir de jogo, mas lag é a última coisa que eu quero hoje. Vamos lá, latência boa. Fogo de azul. Agora, fogo 01. Classificação 84, entrosamento 100, ele tem um time fodástico aí da Liga Italiana. Cartinhas azuis, cartinhas pretas. Ele tem um ataque muito rápido, é aquele colombiano lá, é rápido pra caramba. Mas vamos lá, tentar fazer uma boa apresentação. Bola em jogo para você ligado aí no Panelasticus. Foi um estádio sensacional em todos os sentidos, Thiago. E depois da reforma, ele ficou ainda melhor. A reforma terminou em 2006, e olha como ele está mais moderno. E tem um bufão no gol. E barro. Tomei muito gol já desse cidadão, já. Opa! Opa! Ah, ele tá lag, porra. Porra, apareceu a latência boa. Olha, velho! Valeu, valeu. Falta pra ele ainda. Ah, não. Aquilo ele tomou amarelo. Tá um lag desgraçado, mano. Eu devia ter cabeceado direto. Pensei em ajeitar e me fudi. Boa, boa, Alaba. Dá até medo do Alaba aí, na defesa, mas... Ih, carai. Ih, carai. Boa! Boa, Nóia. Boa, Nóia. Hmm, olha que bola não foi... Não foi forte ali pro... Sai Neuer. Vamos jogar lá no... Ah, muito forte, porra. Fuzila Ah, eu não consegui fazer Um pedidão Lachikovski um pedidão E faz filho Faz filho, pegou o bufão Dela ultrapassagem, valeu, valeu Fuzila Mais uma do bufão aí Essa foi mais Tranquila E o mob dele no ataque Vamos marcar, vamos marcar Confesso a vocês que eu tô jogando na... Ai, caralho Na manha, por quê? Pra não tomar Contra-tax Eu só falar O Rois O Rois O time sabe jogar em função dele no ataque Olha que boa chance Ah Faz Mário Gótes É do Paneláticos Consegui, porra Ajeitado ali do leva Blachikovski Deleu De biquinho 1x0 Opa Olha A zaga dele Adiantadona Conseguiu sair ali Aí no melhorzinho Da do meia E a defesa Eu perco a bola Vai chegando bonito Vai de cabeça seguida Tira lá Boa 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 Como o Gótes O Gótes não é muito rápido Então Opa Consegui roubar a bola Cruza meu filho Olha A velha Cair no pé do Rois Ixi, aí fodeu Lá vem o Embarbo Ele é artilheiro Pegou o Neuer Pra alegria do Matheus Flash O Neuer Pegou a bola Fiz falta Fiz falta Fiz falta Agora eu fiz Marcar a área aqui Opa A bola vai por cima Do gol do Neuer Ele ainda tentou Se esticar Fez o que pôde Chiellini O homem que levou A mordida Giorgio Chiellini Conexão perdeu O cara Ganhei de 1 a 0 Então o Paneláticos Está livre Do rebaixamento Então vamos fazer Aí mais Vamos fazer Mais uma partida A mordida A mordida Vamos lá ver se sai jogo agora, com FC Lagos, ele tem o da Liga BBVA também, Mezema, o Di Maria, e tem o Davi Vidia no ataque, tem o Isco, tem o Xabellons, tem o Modric, Marcelo, Piquet, Sérgio Ramos, Arbeloa, Arbeloa não, esqueci o nome desse cara, esqueci o nome dele, e ele tem o Courtois no gol, vamos lá para o jogo, vamos ver se dá jogo agora, bola em jogo para você ligado aqui no Paneláticos. Ficou, né, ele veio todos rápido, que marca esse Di Maria, esse filho da puta. A marcação não chega, ele vai avançando. A Lava. Gens, é ele quem cria a jogada do especialista do Buleva. Modric, tem companheira chegando, é verão soltar essa bola. É o gofrão lateral direito lá, que eu me enganei. Faz! Lachikovski! Lachikovski de novo, né? Valeu, Blach. Sopá de letrinhas. Cabeçada lá, o Courtois pegou no rebote. Eu consegui cabecear com um atacante só, hein. Primeiro rapaz lá, caiu a conexão. Boa, Lapa. O companheiro tenta se desmarcar. Reus. Reus. Ai, caralho. Que roubada de bola, hein. Boa. Vamos, meu filho. Ah, caí na, jo. Blastikovski, lindo o desarme completo. Uma tabelinha das antigas. A Lava. Reus. Ah, não, não era hora de derrubar. Você jogou cadeira boa. Vamos, Reus. Faz! Tá lá! Robert. Levandóvis aqui pro Paraláticos. Boa, velho. Passei pelo zagueiro. Fuzila! Passei pelo zagueiro, ó. Porra, né. Fique com medo de fazer o pênalti agora. Ah, eu não adiantei o goleiro. Fiz merda. Gol do isco. Tudo que o Zé Firula queria. Eu, na hora que... Pensei que ele ia chutar. Aí eu já apertei o Y já. Aí eu tomei o corte e eu já tava indo pra frente. Foi falhar minha. Vamos lá. Cruzou. Cruzou sem levantar a cabeça. Foi nisso aí. Não podia ter desperdiçado aquela lá que... Que eu entrei sozinho com... Caralho. Fuzila! Pegou no rebote! Mário Gótes! 3x1. Boa, velho. Um picho cagado esse cortuado, velho. Aí no rebote não teve boi. Boa, Dutch. Ah, e agora eu fiquei sem zaga. Tira dali, Boa, Teng. O ataque vai saindo. A documentação é boa. Marcelo. Isco. Que tabelinha pra confundir a marcação. Lance perigoso. Tira essa porra daí, caralho. Vamos, 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 vamos antes do Courtois. Olha só onde foi o marcador. Faz Ravio e eu não consegui. Ah, Ravio Martínez é... Pra meter gol eu tô fodido. Um blote. Ai, eu demorei demais pra chutar. Cara, isso é muito filho da puta esse moleque, velho. Errou completamente o passo e mandou pela lateral. Blastikowski, corta a zaga. Olha que boa chance. Vai levando ele pro gol. Faz, meu filho, esse Courtois, esse filho da puta. Faz, caralho. Pegou esse... Caralho. Maldito, velho. Curtou a maldito, mano. Caralho, velho. Ah, mais um. Faz, meu filho, perdeu. Valeu, valeu. Vamos embora. Acho que dá pra mais um... Pra aguentar mais um pouco. Entrou o GCR e o Diego Costa, então ele vai... Ele aumentou aí a... O jogo aéreo, né? Ai, meu Deus. É, Fábio, assim você entrega o ouro. Olha, eu fiz pênalti. Se ele der, foi. Olha, velho. Não deu. Eu fiz pênalti. Primeira vez que eu falo. Eu fiz pênalti agora. Aquele lance. Blastikowski. O meu filho. Enxergou o Lewandowski. Olha o gol. Robert Lewandowski. Aquece em firula, meu amigo. É reclamar de gol de cabeça, né? Mas aquece em firula, velho. E não era um lance fácil, não, Caio. Não era mesmo. Lindo cabeceio. Olha, se a defesa continuar marcando errado, esse não vai ser o último gol de cabeça que ele faz no jogo, Thiago. E a vantagem só vai aumentando por aqui. Modric. Deixa a bola. Que nada, a bola passa aí. Bola pra fora, tiro de meta. Caio, não dá pra jogar mal desse jeito na frente da própria torcida, né? Ué, Thiago, hoje jogar em casa não tá fazendo a menor diferença. O que que eu fiz? Sai, Nóia. Meu goleiro, saiu do gol na hora certa. O atacante se assustou, Thiago. Devia ter chutado um segundo antes. Plastikowski. Isso. Ah, ele pegou. O goleirão pegou, sem susto. A bola foi pro Neuer. Sai ali com a laba. Quando eu ia fazer o lançamento pro... Boa laba. Rois. Saiu um, dois. Luiz Gustavo. Enxergou o Lewandowski e cruzou. Depressa. Plastikowski. Faz. Pegou o filho da puta do Courtois. Olha o gol contra. Pegou de novo, meu Deus do céu. Fuzila o Javi Martins. Isso tá mal pra caralho. Ah, não. É, foi o Javi Martins. Não sei que era o Hummels ali na camisa. É, foi o Javi Martins. Sérgio Ramos. De Maria. Devolveu a bola. Que perigo. É, aí ganhar no... Gizé Rodrigues. Ah, ele perdeu. É, pra eu ganhar no corpo com a laba só... Só com milagre. Gizé Rodrigues. A indecisão da defesa facilitou as coisas. Ele cruza bem. É só caprichar que tem gente na área. Ele não tá sozinho, não. Desarme preciso na hora certa. Velho, tá perigoso. Tá com a tromba e tá perigoso, velho. Vamos, meu filho. Vamos, leva. Vamos, leva. Olha, bateu, Courtois. Eu pensei que ele ia sair pra eu encobrir, mas ele foi esperto. Vamos, Hummels. Valeu, valeu, valeu. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheiro na bola. Gizé Rodrigues. E aí a ataca fica com ela. Porra. Se jogar na área é perigo. Gizé ganha. Tira essa porra daí. Não brincou em serviço. Subiu de cabeça e passou a bola. Modric. Ganhou a dividida. Gets. Ai, caralho. Gizé Rodrigues. Já não tá mais sozinho. Solta essa bola. Boa, voltou bem o Luan, velho. Ih, eu toquei errado. Fodeu. Tira dali o Filipe. Ué. Olha, velho. Boa. Já vi Martínez. Ah, não. Tem que... Vamos, Rois. Vamos, Rois. Vai que é tua, Rois. Faz. Pegou. Courtois. Maldito Courtois. Tabela bem feita. Boa, Laba. Vamos lá no contra-ataque. Ah, mais uma aqui, né? Ih, ih, ih. Boa, Dante. O time se defende todo. É, até o Alaba tá tirando bola, malalha. Olha a merda que ele fez e eu faço uma pior ainda. Eu acho até que o jogador tentou a jogada correta. Só faltou acertar a precisão. Diego Costa. Chega na dividida. Uma nada. Uma nada, Zé Firula. Ela vai ficar dançando o tempo todo aí. Não vai arrumar nada, caralho. Ele gol de cabeça. Mas aí, mano. Tem minuto pra caralho aí depois que tu empatar. Cai um gol que ameniza um pouquinho a dor da derrota por aqui. Ameniza, mas nada além disso, Thiago. Falta muito pouco tempo. Guedes. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Tentativa do gol. Acabou a divisão. Fim de jogo. Mais uma vitória contra o Zé Firula. Aqui não, Zé Firula. 9.8 aí pro Robert Lewandowski. Aqui não, meu amigo. Então eu vou pros 14 pontos. Faltando dois jogos. Eu tenho que fazer dois empates pra subir de divisão. Vamos ver aí se eu consigo, né? Uma vitória só já basta. Mas beleza. Então, pessoal. Valeu aí por acompanhar o vídeo. O vídeo aí ficou um pouco mais longo aí. Mas é que eu queria mostrar essa partida toda. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.